Salvamos a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui nesta sexta-feira, final de semana, em mais uma rápida transmissão, objetivando trazer elementos sobre esta décima lição, lição desta semana, e creio que todos os alunos, professores, aqueles que nos assistem, poderão, de alguma forma, interagir aqui conosco. Já queremos, desde já, agradecer a todos aqueles que, por algum motivo, puderem nos acessar. De repente, tem gente que está chegando agora do trabalho, da faculdade, da escola, ou não teve acesso nesse momento, mas vai ter acesso depois. Então, os que terão acesso depois, tanto quanto os que, nesse momento, nos assistem, nós queremos agradecer de coração. Desculpa, a nossa lição, desse domingo que vem, ela tem por tema, dádiva, privilégios e responsabilidades na nova aliança. Uma lição muito maravilhosa, abençoada, que tem o seu nível de importância estabelecido. Essa lição, ela foi um marco, na minha opinião, apesar de repetir o assunto de outros trimestres, mas o calendário é cíclico, vai se repetindo, vai trazendo novas informações, e nós queremos, o assunto vem falando novamente sobre o brilho, mas nós queremos enfatizar a importância dessa lição. Uma lição muito maravilhosa para nós, que trouxe muitas informações relevantes. Eu creio que todos aprenderam. Quero aqui agradecer, desde já, você que está se conectando aí conosco, Domingos, o Nonato, o Irinaldo, Teixeira e tantos outros aqui, está passando bem rápido, está difícil até de acompanhar, mas nós queremos, novamente, agradecer aqueles que estão conectados conosco. Então, como eu dizia, essa lição, ela vem explorar mais uma vez os assuntos que já foram colocados em outras lições do trimestre. Isso não é um demérito, pelo contrário, pode ser uma boa coisa para aqueles que eventualmente faltaram, ou para aqueles que não entenderam o conceito, de uma lição anterior e agora vão ter a oportunidade de solidificar esse conceito com a sua repetição. Nós queremos salientar que a lição desse trimestre terá apenas 12 unidades. Nós estamos já 10 unidades. Portanto, só faltam duas lições para terminar o trimestre. ao contrário do normal, que são 13. Já houve lições até de 14 domingos, não é trimestre, é domingos. Então, já houve lições até de 14 domingos. É uma das lições que abrangerão, abrangerá apenas 12 domingos, 12 lições nesse trimestre. Nós já falamos aqui sobre a questão de lacunas que eventualmente ficam na lição. Não há escritor no mundo que consiga explorar todas as lacunas de um assunto. Não existe isso. O professor pode se esforçar como for, pode trazer slides, recursos audiovisuais, pode fazer o seu aluno memorizar todos os capítulos do livro de Hebreus e mesmo assim ele não vai conseguir esgotar o assunto. Esse uso de repetições de que falávamos é muito importante para você rever os assuntos. Eu vou aprendendo alguma coisa, muita coisa, eu rememorei aqui do livro de Hebreus. É um livro que eu gosto muito. Eu leio bastante o livro de Hebreus. Eu paro assim num culto e começo a ler, é meu hábito ler e daqui a pouco eu li Hebreus todinho. São 13 capítulos apenas e é muito fácil. O texto bíblico na nossa lição é o capítulo 10, mas não todo o capítulo. O comentarista ouve por bem selecionar duas partes do capítulo 7 e capítulo e versículo 22 ao 25. Penso eu que é... foi uma escolha infeliz porque ele é muito rico, muito abençoado e fazendo isso houve uma... vamos dizer assim, um seccionamento indevido. Eu perdoo, o escritor é uma opção dele. Quando você escreve, você opta por dar relevo a algumas informações e omitir outras. Tá certo? Sugiro aos professores que leiam com as suas classes todo o capítulo 10 para que você possa assim, dar nuances a coisas que o comentarista de repente omitiu. Quero agradecer aqui ao Elton Gonçalves ali de São Paulo que está nos assistindo. Deus te abençoe, querido. Obrigado aí pelos seus comentários. Ao Moacir, a Ana Cristina, paz do Senhor, Ana Cristina, Deus continue te abençoando. Outros aqui que nos saúdam, tá certo? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos seguindo aqui com o nosso assunto. O objetivo geral da nossa lição é mostrar que a nova aliança é uma dádiva divina que traz grandes responsabilidades. Isso aqui é um detalhe importante da nossa lição porque mostra que Deus, Ele é gracioso, Ele dá a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade. Isso aí Ele não cobra nada e não haveria como nós pagarmos. Se nós dessemos na nossa própria vida que é o bem mais precioso que nós temos, nós seríamos incapazes de pagar adequadamente a graça de Deus. Mas essa graça não prescinde das responsabilidades. Nós aceitamos a crise, seguimos ao Senhor, mas temos uma contrapartida. Não é a contrapartida do que pagamos. É a contrapartida da nossa responsabilidade. Não existe crença irresponsável não existe seguir a Cristo sem um custo. O próprio Jesus disse tome a sua cruz e siga-me. Ninguém pode deixar a cruz de lado ou dizer eu não quero levar a cruz. Ou você leva a cruz ou então você não segue a Cristo. São condições excludentes. Certo? Então precisamos entender que a graça ela não é a doação sem exigência. nós não pagamos nada, não temos como pagar, mas há uma contrapartida em exigências e responsabilidades. O simples fato de você dizer que é um salvo na pessoa bendita de Jesus automaticamente te cerca de responsabilidades. E você não tem como fugir dessas responsabilidades. nós não recebemos a graça porque merecemos. Mas isso não implica automaticamente na anulação das responsabilidades. Muito pelo contrário, essas responsabilidades elas vão crescer. E vão crescer muito mais se você decidir, por exemplo, ser um líder na igreja. Você vai ter uma responsabilidade muito maior a palavra de Deus de que aquele a quem muito é dado muito é cobrado. Então, não é fácil. Eu tenho ressaltado aqui em outras ocasiões que se pensa muitas vezes que a graça ela é assim, muito mais fácil do que a lei. A lei, a lei, meu Deus, era terrível. Quem pecasse seria fulminado e Deus estaria ali para... Não, muito pelo contrário, irmãos. Nós não devemos ter esse tipo de pensamento. O pensamento que temos que ter é aquele que está no livro de Hebreus. Como escaparemos nós se não atentarmos para isso aqui, que traz um nível de comunhão, de adoração, de responsabilidade muito maior do que a lei. Se a lei tem aquela adoração periférica, nós estamos no centro do centro dos santos, no lugar onde é nada mais nada do que a própria presença de Deus. Então, como não haverá uma cobrança muito maior para nós hoje do que houve no tempo da lei? Então, o raciocínio tem que seguir por esse caminho. o próprio Jesus nunca disse que ia ser fácil. Pelo contrário, ele sempre alertou para as dificuldades, para a renúncia, que é a coisa que mais nos dói. Nós queremos nos acomodar, não queremos abrir mão de nada e Jesus disse, olha, aquele que não for capaz de renunciar o mundo e os prazeres que ele oferece não é digno de mim, não poderá me seguir. Muito simples assim. E aí as coisas começam a complicar, porque nós queremos reter. Falei aqui sobre reter, controle, reter aquilo que nós gostamos. Ninguém pense que não se gosta do pecado. A gente gosta do pecado. Agora, não podemos permanecer como servos do pecado e servos de Cristo. Ou seguimos a um, servimos a um, ou servimos ao outro. E automaticamente, se servimos ao mundo, deixaremos de servir a Cristo. Tá certo? Obrigado aí ao Antônio Claudino, a Daniel Dias, a Jane Paulo, que está aqui nos assistindo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Objetivos específicos da nossa lição. Primeiro, saber qual a dádiva da nossa aliança. A dádiva da nova aliança é a salvação perfeita e eficaz operada por Cristo através do seu sangue. Foi ele que se entregou como oferta diante de Deus e proporcionou para nós uma eterna salvação. É por isso que a igreja não crê nos santos e há alguém que se enerve com isso. Eu já vi grandes comentários, já fui alvo de conversas jocosas, críticas, etc., porque a igreja, os servos do Senhor, não adoram a santos. É porque simplesmente os santos não morreram por nós. é meio complicado de entender, mas é simples do ponto de vista da Bíblia, complicado do ponto de vista dos homens, porque a gente olha para Maria, para João, para Tiago, para Paulo, para tantos outros santos da igreja primitiva e acreditamos a ele um método que eles não têm. Eles são santos, nós também somos santos porque servimos a um Deus santo, mas eles não morreram por nós. Eles não entregaram a sua vida, eles não sofreram o martírio na cruz, não sofreram o sacrifício da cruz, pode ter sido martirizados por seguir a Cristo, mas aquele preço eles não pagaram. O preço, quem pagou foi Cristo, através do seu sangue, e fez um sacrifício único, que não precisa ser repetido por ninguém e nem complementado por absolutamente ninguém. Mas já contei aqui, penso eu, de uma senhora que chegou para mim e disse, mas por que vocês não veneram Maria? Aí eu disse, a senhora guarda uma foto de um antepassado seu, uma mãe, uma avó que faleceu? Sim. A senhora venera ela? Não. Mas a senhora considera? Considera. Pronto, é esse o nível de consideração que temos por Maria e por todos os santos do Novo Testamento. Nós temos a mais alta consideração por eles, mas eles não são, tão somente pessoas. eles não morreram por nós, eles não fizeram nenhum sacrifício por nós e, portanto, não tem nenhum mérito para a salvação. Tem só o mérito de ter seguido a Cristo em algum momento da história. E isso é o máximo, não tem nenhum mérito para a salvação. Então, a dádiva da Nova Aliança é a salvação perfeita e eficaz operada por Cristo. Em segundo lugar, apresentar os privilégios da Nova Aliança, regeneração com o perdão sem ressalvas. Deus não vai olhar nunca para você e dizer assim, eu sei o que você fez no verão passado. A Bíblia diz que Ele lança para trás de si todas as nossas iniquidades e delas não lembra jamais. Está certo? Adoração nos santos santos. Lembramos aqui a questão levantada na lição passada que a adoração era periférica. As pessoas se carram de longe, não podiam adentrar no arraial, no tabernáculo, no templo, no lugar santo. E hoje nós podemos entrar no lugar nada mais nada menos que é o santo dos santos através de Cristo. Nós não podemos entrar porque merecemos. Entramos pelos méritos de Cristo. Comunhão por um novo e vivo caminho. A Bíblia diz que Ele abriu o capítulo 10 e aí o comentário se omitiu justamente esses versículos que eu falava que são tão importantes, Ele nos deu liberdade pela sua própria carne. Ele rasgou o véu e permitiu que nós adentrássemos e em outra passagem do próprio livro dos Hebreus diz que adentrássemos com confiança. Ninguém deve entrar temeroso. Será que o meu sacrifício vai ser aceito? Será que Deus vai atentar para mim? Não. Através de Cristo nós temos a certeza de que seremos aceitos na presença de Deus. E o terceiro objetivo é explicar as responsabilidades da nova aliança. Eu dizia minutos atrás que o patamar é extremamente elevado de responsabilidades que são exigidas de nós na nova aliança. Há quem sirva Cristo no tempo da graça de qualquer maneira. cada um dará conta por si mesmo. Eu creio pela Bíblia e pelo livro dos Hebreus que estamos estudando que a responsabilidade é altamente elevada. Vai ser uma cobrança muito grande e nós temos que nos aperceber dessas responsabilidades que temos. Devemos orar e vigiar para não cair em tentação. A carne é fraca o espírito está pronto mas nós podemos decair da graça. Então temos que ter cuidado para não perdermos a nossa salvação como diz novamente os escritores hebreus. Teve gente que caiu ao contrário do que se pensa nada temos a acrescentar aqui senão o que já dissemos. Cremos na salvação prometida e dada por Cristo mas essa salvação ela é condicional. se nós estivermos em Cristo estaremos salvos se partimos daqui com ele estaremos salvos eternamente. Agora não existe essa história de uma vez salvo salvo para sempre. Nós podemos perder a salvação se deixarmos a Cristo e abraçarmos novamente o mundo. Está certo? Então devemos ser perseverantes até o fim. Foi o que o anjo disse a Daniel capítulo 12 versículo 13 tu porém vai até o fim. E acabou a história. Está certo? Na introdução aqui nós vamos ver aqui antes de avançar que muitos versículos do Velho Testamento são citados na Epístola dos Hebreus. Está certo? São cerca de 350 citações do Antigo Testamento no Novo Testamento ao longo de todo o Novo Testamento. Dessas 350 citações cerca de 300 vieram de uma tradução do Novo Testamento chamada Sepaginta. É uma tradução feita por volta do ano 280 os números divergem uns estudiosos dizem 270 outros dizem 278 outros dizem 280 então eu estou aqui arredondando. Por volta do ano 280 72 sábios seis de cada tribo se reuniram na cidade de Alexandria no Egito para traduzir o Velho Testamento do Hebraico para o Grego e essa versão ficou conhecida como a versão dos 70 em números redondos aceto aginta ou LXX você vai encontrar muito essa citação no LXX nos estudos nos livros quando você estiver estudando teologia sistemática livros de teologia sistemática você vai encontrar muito LXX aí é a septuaginta tá certo? Eu tenho aqui uma septuaginta que me foi eu adquiri uma pechincha muito boa né? A versão dos 70 completa é uma versão luxuosa encadernada e essa septuaginta ela é largamente citada no Novo Testamento inclusive eu indico aqui no post que eu falo desse subsídio no blog um livro chamado comentário de uso do Antigo Testamento no Novo Testamento no qual o autor do Bale e o de Carson eles pegam todas essas referências e fazem um estudo é um livro grosso né? meio caro mas que vale a pena você adquirir se tiver condições e tiver interesse nesse assunto pra analisar todas as citações do Antigo Testamento e do Novo Testamento então você vai encontrar muitas dessas citações com palavras diferentes então você encontra aí Hebreus capítulo 12 desculpa capítulo 10 versículo 5 diz assim eu fiquei entrando no mundo de sacrifício e oferta não quiseste mas corpo me preparaste aí algumas bíblias trazem o a referência apontando para o salmo e aí quando você chega lá no salmo não é o mesmo texto é um texto um pouco diferente e isso acontece exatamente por causa disso porque vem da septuaginta então pode ser que o seu aluno levante essa questão e você de repente não sabia mas agora você já está sabendo tá certo uma outra coisa que o estudante mais atento já percebeu é que a lição deste domingo repete conceitos de algumas lições passadas né esse é esse assunto tratado na lição do próximo domingo ele repete deixa eu retomar aqui chegou uma ligação aqui no prezado e aí o que acontece nós vamos retomar assuntos que já foram tratados em lições anteriores né e esse por incrível que pareça é um recurso pedagógico para nós solidificarmos o conhecimento note porém o seguinte que à medida que os assuntos vão sendo repetidos eles vão sendo ampliados também eu não sei se você já conseguiu perceber isso na leitura do livro de Hebreus e da própria lição os assuntos vão sendo ampliados e vão sendo adensados né então você à medida que lê vai aprendendo uma outra razão disso aí é para que desarraie na mentalidade judaica aquele conhecimento que o o leitor hebreu judeu tinha do velho testamento então aquela mentalidade judaica vai sendo renovada com os assuntos que vão sendo repetidos e ampliados né e nós também acabamos sendo beneficiados com esse recurso tá certo primeiro ponto da nossa lição fala da dádiva da nossa aliança nós já falamos que é a salvação e o comentário colocou aqui em síntese três pontos sacrifício de Cristo primeiro uma única oferta o contrário das repetidas ofertas dos sacerdotes levíticos especula-se em alguns estudos bíblicos que o os sacrifícios eles eram tantos que o sangue recalhava o chão do do átrio né onde os o sacrifício era oferecido lá no altar do do sacrifício naquele o primeiro altar que está levantado dos holocaustos então era um negócio sangrento né pactante e isso tinha a sua relevância e importância mas era necessário que as ofertas fossem repetidas a cada dia nós já falamos aqui que não era apenas o dia da expiação que havia um grande sacrifício havia um sacrifício todos os dias acerta todos os dias se oferecia sacrifício por alguma coisa então alguém vinha oferecia um sacrifício pelo seu pecado e essa oferta ela era oferecida dia após dia tá certo em segundo lugar ele fala de um único ofertante que não precisa mais ser substituído falamos sobre isso momentos atrás quando falamos da importância dos santos mas que eles não tem nenhuma relevância para a salvação então não há ninguém nesse mundo que possa substituir o sacrifício do ofertante Jesus ele ofereceu uma oferta de uma única vez e acabou a história não existe alguém que se passe por um novo ofertante oferecendo uma nova oferta para satisfazer alguma necessidade ou oferecer algum sacrifício mais relevante é por isso que nós anulamos também nós repudiamos o espiritismo que se apresenta como uma nova revelação não a bíblia não abre espaço para nenhuma outra nova revelação a revelação de Cristo foi eficaz e insubstituível não há nada que o homem ou qualquer pessoa possa fazer para substituir o sacrifício de Cristo em terceiro lugar foi feita a única vez uma única vez não precisa ser repetido jamais vai ser repetido o que Cristo fez ele fez de uma vez por todas tá certo sugiro a você que dê uma olhada sobre os conceitos de eficiência e eficácia que colocamos aqui em lições passadas tá certo mas nós não podemos entender a dimensão desse problema de sacrifício se repetir sem olhar para a própria bíblia a rotina havia se instaurado e o povo oferecia sacrifício como quem diz amanhã é sábado aquele aspecto ritual havia se implantado de tal forma se entranhado de tal forma na alma judaica que os sacrifícios haviam perdido a sua relevância ao ponto que o próprio Deus se referia a esse sacrifício nos seguintes termos veja só Isaías capítulo 1 versículo 1 de que serve a minha multidão de vosso sacrifício diz o Senhor eu já estou farto dos holocaustos de carneira a gordura de animais servados não me agrada o sangue de bezerra nem de cordeiro nem de bodes Senhor Deus estava cheio porque os sacrifícios haviam se tornado monótonos rituais e não tinham assim nenhuma relevância havia perdido a sua importância tinha uma importância passada e ao longo do tempo foi decaindo a ponto de se tornar uma mera prestação de contas um mero pagamento de um compromisso o povo ia lá no templo no tabernáculo oferecia aquele sacrifício e muitos até nem pensavam nas suas implicações e havia perdido a importância tá certo então nós precisamos entender essa nuance pra compreender como é importante o sacrifício que Cristo ofereceu se sobrepondo aos sacrifícios do Antigo Testamento então a dádiva dessa aliança também se refere ao fato de que Cristo não se repete a si mesmo ele não precisa voltar como sacrifício como sacerdote eterno para oferecer um novo sacrifício ele ofereceu de uma vez por todas tá certo esse sacrifício foi aceito na presença de Deus tanto que ele ressuscitou é importante que se ressalte isso Jesus só ressuscitou porque o seu sacrifício foi aceito por Deus se ele não tivesse sido aceito por Deus ele não ressuscitaria tá certo então como ele foi o seu sacrifício foi aceito por Deus ele ressuscitou ele pôde ressuscitar ele pôde recuperar a sua vida ele disse eu dou a minha vida e torna tomada mas ele só poderia tornar a tomada se o seu sacrifício fosse aceito como foi e aí ele teve condições de retomar a sua própria vida e ressuscitar se ele não tivesse sido aceito isso não iria acontecer ele também foi aceito no tabernáculo celeste falamos sobre isso em suas passadas levantai-vos salmo 24 se eu não estou enganado 124 agora estou em dúvida levantar-vos uma porta eterna para que entre o rei da glória e aí o que acontece isso só aconteceu porque o seu sacrifício foi aceito uma vez que foi aceito ele não se repete absolutamente jamais tá certo um outro problema aqui que devemos pensar é sobre o ineficiente sacrifício levítico para perdoar pecados a bíblia diz os escritores hebreus que ele cobria pecados como você pagar um boleto com um cartão de crédito você está resolvendo o problema do boleto mas criou um outro problema que é pagar o cartão de crédito então você apenas adiou a dívida adiou o pagamento da dívida era o que acontecia com os sacerdotes da velha aliança adiava a solução do problema não resolvia em definitivo com a morte de Cristo tudo foi resolvido de uma forma plena e eficaz tudo que nós podemos devemos fazer nesse momento é crer inclusive o amigo ou amiga que está nos assistindo de repente não professa Cristo como salvador você precisa entender essa realidade você não merece ser salvo você precisa ser salvo e para ser salvo você precisa entregar sua vida a Cristo tá certo é simples assim tá certo e o escritor aqui nesse tópico ele ressalta a base da aceitação de Cristo que foi a obediência nas lições do mestre que é um subsídio bibliográfico que enfatiza exatamente isso Cristo ele foi obediente ele seguiu o roteiro traçado por Deus e a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2 versículo 8 que ele foi obediente até a morte e não foi uma morte morrida como se diz em bom nordestino você vai dormir e simplesmente morreu acorda não sentiu dor nenhuma é uma pessoa que partiu desse mundo de uma maneira leve bem sutil não foi isso que aconteceu a Cristo ele morreu na cruz sofreu escárnio foi pregado passou 3 horas de grande agonia e não foi fácil o que ele passou mas ele enfrentou tudo isso obedecendo a vontade de Deus a Bíblia diz em Isaías capítulo 53 versículo 10 que ao Senhor agradou moê-lo fazendo-o enfermar e agradou a Deus de uma maneira insondável para nós e simplesmente Cristo assentiu com aquilo que Deus havia determinado para ele e como ele foi obediente seu sacrifício foi aceito tá certo o segundo top da nossa sessão é falar sobre os privilégios da nova aliança e o comentarista foi muito feliz aqui quando ele resumiu em 3 palavras há outros privilégios obviamente estão embutidos nessa história o professor Arguto poderá elencar novos privilégios nós estamos por exemplo enturmados com anjos mas isso aqui está dentro da adoração estamos assentados em lugares celestiais está dentro do tópico da adoração você pode detalhar não há nenhum problema nisso muito pelo contrário sugiro a você venhementemente que faça isso então em primeiro primeiro sobre o tópico a regeneração o que é regeneração? é o novo nascimento o homem em pecado está morto para Deus muita gente não consegue entender conceber essa realidade mas o o crente é um novo ser gerado pelo Espírito Santo ele deixou Cristo nascendo no seu coração João 14 23 diz aquele que me aguardará os meus mandamentos meu pai o amará e viremos para ele faremos nele morada mas ele só mora nesse coração regenerado foi embora o antigo morador agora é uma nova casa com novos pensamentos com nova maneira de viver um novo linguajar uma nova mentalidade uma mente renovada e segundo as colícias capítulo 5 diz que quem está em Cristo nova criatura é está certo? isso não significa apenas uma mudança exterior precisa haver uma mudança interior o tabernáculo que falamos bastante ao longo dessa lição ele era construído de fora para dentro do lugar Santo dos Santos para o átrio então a mudança tem que ser operada lá no coração nós temos que nos desapegar de rituais e tradições que de repente podem ter uma importância simbólica mas o mais importante é o que está dentro do coração nós fizemos uma provocação um dia desse no Facebook que muita gente está preocupada com o frasco e o frasco tem a sua importância há frascos caríssimos de grandes marcas francesas principalmente que os perfumes franceses tem grande tradição mas o mais importante é o que está dentro é o perfume nós temos que ter cuidado do frasco o frasco tem a sua importância o perfume sem o frasco não tem como ser transportado por exemplo mas o perfume é o mais importante e o perfume que simboliza a doutrina o frasco é os usos e costumes se os usos e costumes da denominação são importantes muito mais importante é a doutrina que está lá nós temos muitas vezes o cuidado de nos apegar aos usos e costumes olhamos para uma pessoa externamente e dizemos que essa pessoa é um crente da pessoa bendita de Jesus pelo que vemos mas o que está dentro o que está no coração então nós não podemos nos desapegar de uma coisa em detrimento da outra ambos são importantes tá certo e lembrando que os costumes passam mudam se repaginam a doutrina ela é imutável tá certo infelizmente há até quem atribua uma importância salvifica aos usos e costumes isso é um perigo terrível porque nós estamos anulando o sacrifício de Cristo a coisa mais importante é o que Cristo fez o resto tudo é acessório tá certo em segundo lugar nós vamos ver aqui a questão da adoração é o segundo subtópico desse segundo tópico dos privilégios da nova aliança nós já vimos aqui que em outras lições que a adoração ela se dava bem de longe sem o acesso livre ao recinto do tabernáculo mulheres gentios ficavam de longe os próprios judeus homens eles não tinham direito de por exemplo adentrar no lugar santo somente os sacerdotes e alguns sacerdotes aqueles que eram escalados adentravam no lugar santo e uma vez por ano um homem um único homem adentrava no santo dos santos que era o lugar santíssimo então com a nova aliança tudo isso acabou todas essas cerimônias agora se processam no lugar mais profundo da adoração que é o santo do santo na presença de Deus tá certo através de Cristo nós entramos aí nesse lugar profundo tá certo então irmãos mudou totalmente a adoração todas as barreiras foram rompidas no cenáculo as mulheres estavam sentadas do lado dos homens desceu o Espírito Santo com línguas repartidas como o que de fogo e encheu a todos encheu a casa igualmente não ficou escolhendo que esse aí é descendente de Levi aquele ali é descendente dos sacerdotes esse aqui é chamado pra isso e para aquilo não encheu a todos quantos estavam ali unânimes esperando esse momento tá certo então rompeu todos os paradigmas hoje a adoração se processa sem nenhuma barreira tá certo nós temos eventualmente uma liturgia no culto tá certo mas isso não pode engessar a adoração o crente tem que ter liberdade para adorar a Deus para glorificar o seu nome para sentir a presença de Deus tá certo para comunicar um dom para comunicar um salmo para ser usado no Senhor em cultos pentecostais como um instrumento para entregar uma mensagem profética e várias outras coisas que Deus é capaz de fazer no meio da sua igreja tá certo então a adoração ela é livre hoje entre nós tá certo terceiro lugar comunhão comunhão ela se dá em três dimensões primeiro eu comigo eu tenho que ter comunhão comigo eu tenho que ver como eu estou será que eu tenho um professor que enfatiza muito a questão de a pessoa dizer assim mas o culto foi tão frio mas de repente fui eu que estava frio eu não estava querendo sentir a presença de Deus eu não estava ligado no que estava sendo cantado não estava ouvindo as pregações eu não estava recebendo a mensagem da palavra de Deus e isso pode reduzir em um culto prejudicado mas o problema está o problema não está no culto já ouvi também um outro uma um outro outra ilustração que eu achei bem interessante em que alguém diz para o pastor pastor eu não gostei do culto aí o pastor diz que bom porque o culto não é seu culto é de Deus se ele gostou então a sua opinião pouco importa tá certo então nós temos hoje uma comunhão em três dimensões desculpa primeiramente conosco cada um consigo mesmo depois com Deus nós temos essa dimensão vertical e por fim a dimensão horizontal nós temos que nos preocupar por exemplo se os irmãos estão sentindo o mesmo que estamos sentindo por vezes a nossa adoração é extremamente egoísta queremos sentir a presença de Deus queremos glorificar o seu nome e não importa quem está ao nosso redor isso não pode acontecer nós temos que nos preocupar com quem está ao nosso redor temos que orar pelo irmão que nada está sentindo por exemplo por vezes nós queremos criticá-lo e perdemos até a oportunidade de adorar a Deus devemos estar preocupados em que o nosso irmão sinta a presença de Deus devemos orar por ele para que ele sinta o mesmo que nós estamos sentindo tá certo então nós temos que nos preocupar com essa adoração comunitária hoje está em voga um movimento dos desigrejados são pessoas que estão revoltadas com a religião institucionalizada com pastor A pastor B igreja A igreja B denominação A denominação B e ficam em suas próprias casas já desigrejados orando pelas suas ceias cantando nos seus inares em casa lendo a palavra orando e até pregando para si mesmo isso não existe tá certo o coração jamais pode dizer ah esse corpo não me dá o pulmão não quer nada com a vida não quer respirar e o ar está chegando pouco aqui o oxigênio está chegando pouco aqui no coração e eu vou sair desse corpo estou revoltado e vou sair desse corpo se o coração fizer isso ele simplesmente deixa de bater ele morre eu vou sair desse corpo porque usando aqui uma expressão mundana esse corpo não me pertence e aí sai do corpo mas acaba morrendo o cérebro não pode fazer isso viver sozinho não é nada nenhum membro do nosso corpo e porque um membro da igreja pode querer viver sozinho não pelo contrário nós temos que ter um pastor para nos orientar nos guiar nos conduzir dentro da palavra de Deus nós temos que olhar para o irmão e apertar a mão dele e abraçá-lo e sentir o calor que emana da sua vida para nós tá certo nós temos que cantar comunitariamente em comunidade tá certo isso tudo é importante para o nosso crescimento espiritual tá certo crentes há que não tem crescimento por causa disso tá certo estão abandonando a comunhão a igreja é essencialmente comunitária ok gente em terceiro terceiro tópico fala das responsabilidades da nova aliança e aqui vem os subtópicos novamente o comentarista reduziu esses subtópicos em três desculpa esses três subtópicos em palavras diretamente primeiro a vigilância não podemos deixar para Deus o que nós temos que fazer é nós que temos que ser vigilantes não eu caí já vi gente dizer assim não eu caí e olha foi uma tentação tão grande que eu acho que foi dada por Deus isso não existe a Bíblia diz que Deus não prova ninguém além das suas forças Deus não vai permitir uma tentação que você não possa suportar agora às vezes você já está engodado pela sua concupiscência aquele desejo que te domina e aí quando vem a tentação meu irmão você acaba caindo não tem jeito tá certo então nós temos que ser vigilantes a Bíblia diz olhai vigiai e orai muita gente gosta muito de orar já conheci gente que orava bastante ia sempre a gente trabalha de oração mas era extremamente fraco para cair qualquer coisinha derrubava ele no outro dia ele já estava lá pedindo perdão e orando e chorando e se lamentando e era aquela agonia então é terrível isso nós temos que vigiar tá certo Jesus na sua oração sacerdotal em João 1715 diz assim não pesque os tiros do mundo eu pesque os livros do mal cuidado com a crença da bolha é crente que quer viver em redoma e naquela redoma ele é muito crente tem gente que é muito crente da igreja e quando ele sai da igreja ele se desvia na maior facilidade quando ele vai para a universidade ele já não é mais crente quando ele vai para a escola ele já não é mais crente lá no trabalho ele também não é crente ninguém conhece ele por crente porque ele é crente da igreja é crente de bolha vive numa bolha se tira ele da bolha ele não consegue sobreviver então não é esse o plano de Deus o plano de Deus é que nós possamos salgar o mundo e salva por contato nós temos que estar em contato com as pessoas está certo não podemos deixar nos influenciar por elas mas nós temos que conviver com o mundo nós não devemos nos adaptar ao mundo ou nos conformar ao mundo está certo mas é inevitável que nós tenhamos essa interação está certo o próprio Jesus interagiu com todo tipo de gente interagiu com o publicano com o meretrizes está certo interagiu com o poder está certo sem contudo se enlamear com ele é simples assim está certo Deus continuei abençoando aqui passou rapidamente eu não vi quem foi desculpa Magno Silva e várias pessoas aqui que estão nos assistindo em segundo lugar a confiança fé é o alimento do crente é a ferramenta com a qual ele agrada a Deus Hebreus 11.6 diz o que sem fé é impossível agradar a Deus está certo então nós precisamos confiar no Senhor não apenas quando tudo está dando certo mas também quando as coisas dão errado tem gente que é muito crente quando tudo está favorável o vento está soprando favorável é uma benção glória a Deus aleluia quando as provas vem sobre a vida dele ele começa a querer se desviar e começa a querer descrever em Deus nós temos que confiar para a vida para viver e para morrer está certo a Bíblia diz no episódio da prova de Jó ainda que ele me mate nele eu confiarei nós temos temos que ser crente em todas as situações está certo o meu coração desmaia quando eu leio quando eu releio isso aqui que está em Hebreus 10.34 com alegria permitiste o roubo dos vossos bens sabendo que em vós mesmos tem nos céus uma possessão melhor e permanente que coisa tremenda e maravilhosa por vezes nós valorizamos tanto as coisas materiais e esquecemos das coisas espirituais e temos irmãos que ter essa essa sensação de céu perde na terra e mente no céu não podemos esquecer essa dimensão porque a gente está perdido pensando que a nossa pátria é aqui nós temos que viver como Abraão o capítulo 11 vai falar sobre isso próxima lição viveu em cabanas rico muito rico Bíblia diz que Abraão riquíssimo o Hebraico é muito econômico em termos de adjetivos e quando ele diz que uma pessoa é rica é porque ela é rica mesmo mas esperava a pátria que está nos céus Abraão olhar para aquilo ali para aquilo ali tudinho e dizer um disso é que passa e o que eu tenho eterno guardado nos céus é mais importante que tudo isso mesma coisa Daniel olhar para o glamour ou glamour como queira dos reinos do mundo todo teve o privilégio de passar por três grandes impérios mas Daniel não se deixou levar porra absolutamente nada está aqui está muito bonito poderoso ouro prata muitos presentes caríssimos que os reis de toda parte vem trazer mas tudo isso aqui passa tudo passa e aquele que faz a vontade de Deus é quem permanece para sempre então devemos ter cuidado devemos confiar no Deus da provisão e por último a perseverança cuidado numa doutrina que anexa está ali no bojo do calvinismo que fala da perseverança dos santos que é uma perseverança que se estende por toda a vida é exatamente daí entre outras coisas que decorre a frase símbolo do calvinismo que é uma vez salvo salvo para sempre mas a perseverança é uma coisa cíclica nós devemos perseverar nossa perseverança é constante e se nós perseverarmos por um dia podemos perder a salvação amanhã ou depois tem-se que perseverar sempre a Bíblia fala inclusive perseverar na oração que é isso é orar sempre eu oro e a minha oração vai servir uma vez por todas acabou a história não eu tenho que orar sempre eu tenho que orar sempre eu tenho que me consagrar sempre eu tenho que lutar por uma vida de santidade sempre e tenho que lutar sempre para não cair da graça para não perder a salvação Deus fará a sua parte Deus me guardará me ajudará eu olho hoje para a estrada e vejo que em muitos momentos eu teria sido tragado pela tentação e pelo diabo pela minha própria carne e Deus me sustentou me ajudou tá certo agora ele fez isso por misericórdia e eu não fiz não paguei nenhum preço para que isso acontecesse eu simplesmente me entreguei nas mãos de Deus foi o que Daniel fez muitas vezes naquele reino por falar em Daniel eu falei há poucos segundos naquele reino Daniel se entregou disse Senhor é a tua misericórdia aqui ou eu estou acabado e quando o crente faz isso irmão Deus ele estende a mão e segura sustenta guarda livra né então por vezes nós enfrentamos a tentação pelas nossas próprias forças e acabamos derrotados quando nós nos entregamos Deus nos dá sua graça e força então precisamos perseverar tá certo a jornada cristã ela é feita na perseverança tá certo perseverança muitas vezes não é tão linear nós acordamos um belo dia e nós estamos tão crentes que parece que a gente está tocando o trono de Deus no outro dia a gente está desolado entristecido né mas nós devemos avançar um dia após o outro um dia tem até um hino muito antigo que diz uns dias firmes outros fraquejando se caio eu levanto né e sigo cantando e o nome de Jesus há de ser glorificado na nossa vida tá certo então como diz aqui concluindo o comentarista o autor o escritor esgotou seu ensinamento sobre o assunto sacerdócio de Cristo os dois capítulos três capítulos seguintes vão tratar de outros assuntos né e evidentemente o livro dos hebreus não esgotou o assunto sobre sacerdócio de Cristo nem dez epístolas aos hebreus seriam capazes de nos esclarecer todas as nuances do sacerdócio de Cristo mas o que está escrito foi escrito para o nosso ensino e é suficiente para nós entendermos o assunto proposto tá certo eu espero que vocês tenham uma boa aula né quero convidar você mais uma vez para estar na escola dominical você que não tem o hábito de ir à escola eu digo a você com muita segurança que é um hábito quem vai não vai por facilidade está cansado de uma semana de rotina de trabalho de estudo eu trabalho todos os dias graças a Deus ainda estudo à noite todos os dias e no sábado ainda dou aula mas por misericórdia de Deus me desdobro para chegar na escola dominical antes eu fazia isso porque era professor porque era dirigente porque era pastor hoje eu faço isso porque eu gosto de ir sempre gostei da escola dominical fui professor de 16, 17 anos e nunca abandonei a escola foi um trabalho que está no meu coração sobre o qual me debruço tá certo e eu incentivo é venha a mente você a ir à escola dominical faça um esforço tá certo você vai ver que vai ser recompensador tá certo é estude a lição medite no texto leia o capítulo 10 do livro de Hebreus é um capítulo que você lê rapidamente não exige assim muito raciocínio profecia é uma grande interpretação você entende o assunto rapidamente quando lê tá certo e vá a escola dominical convido você que tem afinidade com a língua inglesa e mora aqui nas redondezas de Abrelima para ir a nossa EBD English no Templo Central em Abrelima não sou eu que sou o professor eu sou um realis aluno tá certo com muito prazer ali estão os professores Eudes e Josué para ministrar a aula em inglês e em algumas partes em português então você que não tem influência poderá participar da aula e aprender tá certo tenha alguma afinidade com a língua e junta o útil e o agradável tá certo mas se você não pode ir pra lá vá pra escola dominical mais próxima da sua residência tá certo não fique em casa não fique com a oportunidade de aprender a palavra que Deus abençoe a todos que nos assistiram muita gente boa aqui passando e o Facebook a ferramenta vai registrando que você está assistindo obrigado pela sua atenção tá certo nós vamos ter foi mais ou menos uma hora aí tá certo vamos deixar o vídeo gravado vamos disponibilizar no Youtube e vamos disponibilizar no nosso blog nosso blog tem o material sobre a lição você pode ir lá e dar uma pesquisada precisamos retomar estou devendo a retomada do nosso curso de grego porque os dias estão sendo muito corridos e eu não tenho tempo de me debruçar uma aula produtiva e abençoadora mas eu não estou esquecido estou em débito com vocês tá certo prometo retomar o mais breve possível tá certo e tem coisa boa aí no blog aparecendo aí surgindo aí nos próximos dias tá certo que Deus abençoe a todos em nome de Jesus tem gente aqui de perto e de longe viu tá certo aqui a Anatésia o Gilead Espínola bem de perto Anatésia bem de longe lá do norte do Brasil né e muita gente aqui de perto e longe Deus abençoe a todos em nome de Jesus obrigado pela atenção mais uma vez vou parando por aqui senão a gente não para nunca tá certo vai continuando e vai entrar pela madrugada Deus abençoe a todos em nome de Jesus Deus abençoe a todos